O que aconteceu? A imagem que a gente trouxe agora há pouco, coloca aí. Foi em Santo André, São Paulo. Que, no caso, o bandido com uma faca rendeu o motorista, não foi isso, Marisa? Isso, rendeu o motorista, obrigou ele aí a dirigir até a sede da prefeitura. O Val vai trazer mais informações pra gente, né, Val? É isso, viu, Marisa? Uma câmera de segurança flagrou aí o exato momento em que esse homem invadiu o ônibus municipal de Santo André, fez o motorista de refém, imagina aí o momento de tensão realmente. E nas imagens é possível ver o suspeito com uma faca, segurando o motorista por trás e o obrigando a continuar dirigindo. De acordo com a polícia militar, o suspeito teria entrado no veículo, ainda na avenida Capitão Mário Toledo. A polícia foi acionada e começou uma perseguição. O ônibus só parou em uma praça, logo mais à frente, próximo à sede da prefeitura da cidade. Durante as negociações, o suspeito afirmou que gostaria de falar com o prefeito Paulo Serra, mas não foi atendido. Ele acabou sendo convencido pelos policiais a se entregar e, felizmente, graças aí ao trabalho profissional, né, o preparo dos policiais que atenderam essa ocorrência, ninguém saiu ferido, o suspeito foi detido e levado para a delegacia. Agora fica o trauma aí pra esse motorista. Felizmente, também, no momento em que ele acabou abordando o ônibus, estava vazio, né, não tinha outros passageiros, estava somente o motorista. A gente já tem uma ideia do que era que ele queria falar com o prefeito. A gente fica pensando o que poderia ser, se era alguma demanda social. Ele estava realmente desesperado, né, pra falar com o prefeito, que atualmente em São Paulo é do PSDB, não é isso? Isso, Marisa. Era a única exigência que ele fazia, era ter um contato direto com o prefeito, mas não foi atendido. Rapidamente, também, os policiais que atenderam a ocorrência conseguiram negociar com ele, fazer com que ele se entregasse, até pra que não ficasse mais complicada e tensa ali a situação. Agora, você imagina o trauma que fica pra esse profissional, o motorista que sai de casa, deixa a família em casa e vê a sua vida aí nas mãos de um criminoso armado, né, de uma... em posse de uma faca. É realmente lamentável. Realmente impressionante e, obviamente, que não justifica, né? Não precisa falar com o prefeito, vai na prefeitura, não faz um crime, não é? Bem, daqui a pouquinho a gente vai trazer pra você imagem, coloca aí, do... do... do piloto que acabou...